Nesse quarto só nós dois Nessa noite de calor Quero vê-la delirando Molhadinha de suor Quero te fazer mulher Quero possuir você Depois dessa noite a seu lado Pouco importa se eu morrer Nessa noite quente e escura Não vai ter censura Podemos nos amar Este filme de amor não tem corte Somente a morte pode nos separar Me abrace, me aperte, me beije Quero sentir seu fogo me arder Quero ver seu corpo tremendo Quase morrendo de tanto prazer Nessa noite quente e escura Não vai ter censura Podemos nos amar Este filme de amor não tem corte Somente a morte pode nos separar Me abrace, me aperte, me beije Quero sentir seu fogo me arder Quero ver seu corpo tremendo Quase morrendo de tanto prazer Quero ver seu amor não tem corte Quero ver seu coração E assim vai me enceréra Quero ver seu corpo tremendo